Essa série aí, 1899, mano, dois barcos, um barco igual o Titanic, no meio do mar lá, antigão, galera das antigas, de 1899, um bagulho das antigas mesmo, sacanhas de Titanic e tudo mais. Os caras tão em alto mar, aí eles veem um pedido de socorro, aí esse barco vai até o pedido de socorro, chega lá, tem um barco, outro barco. Aí esse barco maior, que é tipo um Titanic, pega um bote e vai no outro barco, e o barco está vazio, não tem nenhum tripulante, só tem uma pessoa, que é uma criança, uma criança, um molequinho lá de 8 anos, sei lá, tá ligado? Aí você fica encanado, pô, que porra é essa, não sei o que e tal, o que aconteceu, é alienígena, é não sei o que, sei lá. Aí tem todo um desdobramento, pai e tal, aí, mano, aí eu falei, pô, legal, mas tava muito arrastado. Aí eu falei, mano, na moral, tô sem paciência, fui no YouTube e coloquei, resumo série 1899, aí eu vou contar pra vocês o resumo que eu vi lá. No final das contas, no final das contas, eles não estão em 1899, no final das contas, cara, eles estão num futuro super futurista, dentro de nave, num espaço, só que é um casal que perdeu um filho, e eles queriam reviver o momento com o filho. Aí eles criaram uma realidade, uma realidade digital, botaram a cabeça deles lá, tipo Matrix, tá ligado? Um exemplo entrou dentro da realidade, criou um filho digital lá, pra ter o rolê. Então assim, você fica com cara de trouxa, né? Porque, pô, mano, é fácil você catar, criar uma série com um bagulho mirabolante que te prende, e no final ser pior que Lost. No final, no final, ou o bagulho é realidade virtual, ou tá todo mundo morto. Aí você tá de palhacitos com a minha face, mano, com todo respeito aí, né? Não, aí tá de sacanagem, mano. Tá no penúltimo episódio? Tipo, oupei no último episódio, é muito ruim, cara. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br